13 horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui de volta com o nosso Educar para Crescer. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção, obrigada a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar. Obrigada a todos os ouvintes do Facebook, da Rádio Rio de Janeiro, da internet, muito obrigada a todos. Estamos aqui para mais um Educar para Crescer, como eu disse, e com a nossa convidada, doutora Luzia Matias. A doutora Luzia Matias, ela vai conversar conosco hoje sobre a intuição, mediunidade do futuro. Será? Vamos ver, não é? Mas antes eu vou passar a palavra para os cumprimentos iniciais e também para que ela possa nos dar o endereço, telefone, horário das reuniões públicas e evangelização da Casa Espírita que ela frequenta, que é o Centro Espírita Leão Denê. Luzia Matias. Boa tarde. Vamos aos horários? Vamos lá. Bom, o Centro Espírita Leão Denê, atualmente, tem reuniões públicas às segundas, quartas e sábados e quintas. Segundas, quartas, quintas e sábados. É muita reunião, Marilena. Eu sei, tem o dia inteiro. Pois é. Às segundas, nós temos três reuniões a partir das três, cinco e sete e meia. Na quarta, nós temos quatro reuniões, essas de três, cinco e sete e meia e mais uma de manhã às nove. Na quinta, nós temos uma reunião, que é do patrono, às dezenove e trinta. No sábado, igual à quarta, uma reunião às nove e mais três à tarde, três, cinco e sete e meia. Essas reuniões públicas ocorrem no Centro Espírita Leão Denê e no prédio, que a gente chama de celdinho, a gente tem evangelização, nos mesmos horários. Certo. Eu sei que também tem muitos cursos lá no Leão Denê e você tem o autocura já há quantos anos? Vinte. Esse ano nós estamos em festa, festejar 20 anos de transmissão do método de autocura. A gente não chama propriamente de curso, né? A gente chama de grupo terapêutico. Certo. E é um estudo baseado no livro Plenitude, da Joana de Angeles. Muito, muito bom mesmo. É imperdível, posso dizer isso para todos vocês. Eu lembro da Luzia quando esteve aqui em 97, eu acho, para lançar o livro pensamento. Eram dois volumes, um pensamento e o outro vontade. É, na verdade, a rádio, ela dá essa oportunidade da gente vir divulgar, né? As coisas que a gente está fazendo, isso é um serviço inestimável, mas com o livro A Vontade, a gente iniciou uma série de livros feitos a partir do material de estudo dos encontros sobre a vida e obras de Leão Deni. Então, teve vontade, teve pensamento, teve amor, consciência, alguns. 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 Muito bem. E do autocura, a gente agora lançou, a gente lançou primeiro o método de autocura e agora nós lançamos o método de autocura ampliado. São 20 anos de pesquisa, de estudo, de casos, de muita coisa, então está bem legal. Já saiu? Já, já saiu. Como é o nome? É, método de autocura ampliado. Métodos de autocura ampliado. Fica aí a dica para os nossos ouvintes. É só lá no Leão Deni? Não, eu acho que qualquer livraria espírita pode solicitar ou alguma já tem, né? Para vender. Tudo bem. Bem, antes de passar para a nossa historinha de hoje, eu gostaria de dizer que o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. Mas também pode pelo WhatsApp, pelo 984-86-7633. Pelo WhatsApp, 984-86-7633. E a turma do Facebook já está aí, né? Interagindo aí com a turma que atende lá para a gente. Bem, do momento.com.br, Inspirações Espirituais Ninguém avança pela estrada do progresso espiritual sem o auxílio de Deus. Muitas vezes, esse auxílio nos é oferecido por intermédio dos nobres espíritos que se transformaram em guias da humanidade. Esses operosos servidores do bem estão sempre próximos de todos aqueles que lhes rogam ajuda ou que, por meio da oração e dos pensamentos elevados, sintonizam com suas presenças. São conhecedores de algumas ocorrências que estão delineadas nas existências de seus pupilos e dos desafios que os mesmos devem vivenciar. Por isso, inspiram-nos e guiam-nos pelo caminho mais apropriado para o sucesso ou advertem-nos dos perigos iminentes que os espreitam. Através dessa inspiração é que ocorre o pressentimento. Ele é uma maneira eficaz da criatura parar e reflexionar em torno do que deve realizar e de como conduzir-se, contornando as dificuldades e avançando sem receio pela trilha do progresso. No entanto, caso o ser se deixe levar por atitudes equivocadas e rebeldes, não será capaz de se manter em sintonia com os espíritos superiores. Em virtude de suas opções mentais e comportamentais, ele estará sob a influência de espíritos infelizes. Esses hábeis na técnica de transmitir ideias deprimentes e de conteúdos perturbadores, atormentam e iludem os imprevidentes. E, quando as entidades venerandas buscam de alguma forma orientá-los, esses, pela falta de hábito de assimilar-lhes as nobres ideias, recusam-nas, voltando às mesmas paisagens mentais que os infelicitam. Os pressentimentos desse modo devem ser analisados com cautela, avaliando-se qual a sua origem e de que tipo de mensagens são portadores. Afinal, podem ser valiosas orientações e afastar-nos do mal, ou maléficas sugestões a impedir-nos ao equívoco. Cabe-nos o uso do discernimento para avaliar, com imparcialidade, nossa conduta usual e a natureza da influência que recebemos. Há ainda a possibilidade de que os pressentimentos sejam ideias do próprio ser, que voltam à tela mental na forma de intuição, mas que nada mais são do que recordações de compromissos anteriormente assumidos. Ressurgem do inconsciente pessoal como eficiente maneira de conduzir o ser ao reequilíbrio e assim evitar novos tropeços. Os pressentimentos são fenômenos que muito podem contribuir para a felicidade das criaturas. No entanto, quando negativos ou ameaçadores, devem nos servir de motivo para que nos entreguemos a prece e a elevados pensamentos. Alterando assim nossa faixa vibratória, seremos capazes de nos afastar de influências funestas e infelizes e, por consequência, receber a orientação bem-fazeja da espiritualidade superior. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, indagou certa ocasião aos espíritos superiores a respeito da influência dos espíritos nos pensamentos e nos atos dos seres encarnados. Foi-lhe respondido que essa influência é muito maior do que se poderia imaginar. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Consta na resposta à questão número 459 de O Livro dos Espíritos. Ora, cientes de que tal influência é usual e intensa, cabe-nos aprender a distinguir nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos. Além disso, devemos ter em mente que os bons espíritos sempre nos aconselham para o bem. Os espíritos infelizes, porém, são incapazes disso. Resta-nos, portanto, usar o bom senso para fazermos tal diferenciação e nos valermos apenas das orientações que nos possam levar ao caminho do bem e da verdade. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 13 do livro Lições para a Felicidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, da Leal. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro Eis aí, queridos ouvintes, para a nossa reflexão do Momento.com, que é da Federação Espírita do Paraná, Inspirações Espirituais. E muitas reflexões nós podemos fazer a partir do texto. E a sugestão do tema foi da nossa Luzia Matias, sobre intuição, mediunidade do futuro. Luzia Matias, por que essa ideia de intuição, mediunidade do futuro? Bom, essa ideia de que no futuro nós seremos capazes de estabelecer essa conversa diretamente, com os amigos espirituais. Só pelo pensamento. Porque a humanidade vem evoluindo, e em todos os processos seus de evolução anterior, sempre tem alguém naquele lugar de ser o intermediário, o médium. Então sempre tem alguém a quem a pessoa que está em sofrimento, em aflição, em angústia, leva a sua questão e depois passa para pegar a resposta. Ou então, através do atendimento fraterno, diretamente falando com o médium. Será que todas essas questões que nós levamos para um receituário, para um atendimento fraterno, nós não seríamos capazes de responder? Então, fazendo um olhar aprofundado sobre o que acontece, o que aquela pessoa que recebe a tua consulta, o que ela faz? Essa é a questão. Então, no livro O Problema do Ser e do Destino, nós estudamos com Leão Deni a consciência e o sentido íntimo. E quando nós tivemos o encontro, tem o livro, e aí ele fala que as pessoas perguntavam para ele como é que ele fazia. E ele resolve dizer como ele fazia. Então ele pegava essa questão, evidentemente uma questão séria, uma questão digna, uma vontade e um pensamento também dignos e sérios, e evocava a assistência do amigo espiritual. Colocava essa pergunta, fazia um silêncio interior para ouvir a resposta. E aí ele diz que foi nesses momentos que ele teve as suas mais belas inspirações, as suas melhores ideias. E ele fala ali da nossa dificuldade de ter foco, ter concentração e fazer silêncio interior. Então, assim, como é que a gente vai ser, vai se transformar dessas pessoas multifocadas e desatentas e de pensamento oscilante, numa pessoa de pensamento focado? Como vamos fazer silêncio nessa nossa mente, que os orientais falam que é um macaquinho bêbado pulando de galho em galho? Como nós vamos fazer silêncio na nossa mente para ouvir essa resposta? É treino. Então, são habilidades, habilidades que, estando a gente encarnado, passa pela habilidade cerebral, mas que basicamente é uma habilidade espiritual. Então, se nós treinarmos, primeiro, garimpar, filtrar das nossas preocupações, das nossas questões, das nossas angústias, as que realmente importam. Assim, vou de roxo ou de azul? Não me interessa. As questões efetivamente sérias, dignas do pensamento do amigo espiritual que vai se aproximar de você ou que vai atender ao seu chamado. Ter foco, quer dizer exatamente o que eu quero saber. E depois fazer esse exercício de silenciar na mente para que a gente possa fazer contato com esse pensamento que virá em nosso auxílio. É treino. Por isso, o Leão Denício propôs um método e a gente tem trabalhado muito essa proposta. Já fiz seminários, a gente treina pessoalmente. Então, levando em conta a fala de Joana e na mensagem que você leu, se você coloca essa questão, eu tenho um problema com o meu vizinho, não estou conseguindo resolver o problema com o meu vizinho. e depois você faz o silêncio interior e vem assim, jogue uma bomba no telhado dele. Você não foi bem intuído. Não foi bem intuído. Joga isso fora, faz uma prece e começa de novo. E aí você vai começar a ficar... Eu fico até deslumbrada certas vezes, porque vem sugestões de coisas que você não pensaria por você mesma. Exatamente. Vem propostas, vem ideias que... Meu Deus, mas será que isso vai funcionar? Mas é do bem, então eu vou tentar, vou me esforçar. A gente se recolhe, que busca essa reflexão interior. Como você disse, é fantástico. Vem coisas maravilhosas. Você viu que há uns anos atrás? Veio assim, letras garrafais no jornal. Força, foco e fé. Os três Fs. Sim. Força, foco e fé. E aí, em cima disso, na época eu dava aula também ainda no curso do Manoel Filomeno de Miranda, eu aproveitei e foi fantástico o resultado do trabalho. Entendeu? Você segurou aquilo. Exato. A gente precisa realmente fazer esse trabalho com a gente. Sim. Não é? É. E parece uma coisa assim que é complicada, não é, é como você disse antes, exercício. É treino, né? É treino. Assim, aí a gente, depois de um tempo, conheceu o método de autocura da Joana de Ângeles, é o capítulo 9 do livro Plenitude, e ela fala da ligação com Deus, de conversar com Deus. Então, também é toda uma proposta de abertura desse canal intuitivo. É isso aí. E depois, passado um tempo, eu encontrei no livro Momentos de Saúde, um capítulo totalmente dedicado a isso, que se chama Percepção Extrafísica. Olha que espetáculo. Então, ela não poderia ser mais clara. Todo ser humano, por ser um espírito, tem essa percepção, mas é claro que ela concorre com todo um arsenal de coisas que clamam pela nossa atenção. Ela concorre com toda a nossa proximidade muito maior das coisas coloridas, barulhentas e passageiras. Que não são poucas, né? Não é? A gente concorre com tudo isso para treinar essa percepção que realmente, no futuro, eu vejo que não será necessário que exista uma pessoa encarregada de fazer esse trabalho por mim. Exatamente. Então, eu fico observando, às vezes, o receituário lá do Leão Deni, que o Leão Deni tem receituário, né? Muitas vezes, os espíritos só respondem assim, faça culto no lar, faça prece, ampararemos. Para mim, eles estão dizendo assim, você sabe resolver isso. É isso aí. Você lembrou aí, né? O culto no lar, faça prece. As pessoas, né? Eu lembro sempre do meu marido, ele é muito brincalhão, né? Certa vez, alguém falou para ele, né? Ah, bota meu nome lá no centro, que coisa aqui está ruim, né? Aí ele, ah, tá bom. Aí, quando foi na semana seguinte, a pessoa, escuta, o que o espírito falou? Ele falou para você ir lá na semana que vem. Porque a pessoa tem que fazer. Ela quer resolver, né? Que o outro resolva para ela, mas não quer fazer o próprio movimento. E cada um tem que fazer o seu próprio movimento. Então, se você pensar, por exemplo, em épocas mais remotas da humanidade, o comum das pessoas tinha muito pouco recurso intelectual e espiritual para lidar com os desafios da existência, né? Então, você tinha lá aquela figura do profeta, do emissário, né? Do revelador para te socorrer. Mas, hoje, realmente, a grande maioria das coisas que se perguntam aos espíritos, dos problemas que se levam para o atendimento fraterno, se a pessoa parar, fazer sua prece, colocar sua questão e conseguir fazer um silêncio mínimo, total silêncio, a gente já está muito longe disso, né? Porque agora a meditação está sendo muito falada, está muito colocada aí, reconhecida pela medicina como uma ferramenta de saúde. Mas, a pessoa quer chegar um dia num lugar, fazer meditação e já ter autos... É. É treino, é treino, é treino, né? Sempre, muito. Então, a pessoa pode chegar, tem um conflito com o filho. O que eu faço aqui, né? E a gente observa, você falou do atendimento fraterno, a gente observa no atendimento fraterno que muitas pessoas chegam ali e só querem desabafar. Falam, 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 falam. Mas parece que não há uma reflexão em torno daquilo que ela está despejando. Não, é. Não é? Ela pede o atendimento fraterno, despeja aquilo tudo e quer que você apresente uma solução. Emita uma solução que nem um extrato, né? Exato. Sai assim, aquele papelzinho. Exato. E não é isso, né? Não. A gente não faz isso no atendimento fraterno. Então, o que você gosta de estudar? Qual é o teu interesse de leitura? Qual é o tipo de livro que você gosta? Letra grande, letra pequena, livro grosso, livro fino? Porque tem para todos os gostos, né? A doutrina espírita oferece de tudo um pouco. E hoje em dia também com a internet, né? Você pode pesquisar muitas coisas na internet. Facilita bastante. Então, é fazer com que a pessoa se movimente, se mexa para se olhar por dentro. Parece uma coisa fácil a gente falando assim, né? Aqueles ouvintes, mas não é não. É um exercício de persistência para que a gente conquiste isso. É, mas conforme você vai tendo resultado, você vai ficando animado. Exato, exatamente. Você vai ficando mais perseverante. Quer dizer, eu acho que os primeiros passos são os mais difíceis, né? É. Que é sair daquele lugar de bebê chorão, que está sempre com o bocão aberto chorando, reclamando, né? Para aquele lugar de quem para e assume responsabilidade. Acredito que tudo que a gente começa sempre parece ser mais difícil, né? Aí, na medida em que a gente vai repetindo, vai acostumando mais e vai facilitando mais o entendimento. É isso. Então, a gente tem, por exemplo, Jesus, né? Quando ele fala, batei, abri, servo, usar, não é assim, vou pedir uma Ferrari. E aí, ela vai se materializar, né? Então, assim, batei, quer dizer, vá às portas, não é, da espiritualidade superior, você, você mesmo. Vá, Deus deixa, é permitido, você é um filho amado. Exato. Bate, fala, olha, isso está difícil, eu não sei o que fazer. Depois, se você fez isso, você meditou ou não resolveu, você vai consultar alguém, né? É, porque o segredo está, de tudo aquilo que a gente realiza, que a gente faz, a gente fazer, a gente tem que ter a razão, mas tem que fazer com o coração. É. A gente tem que sentir aquilo que a gente está fazendo, né? É isso, é. Senão, não faz sentido. Não está presente, né? Você tem que estar presente. Exatamente. Então, assim, tem umas passagens de Jesus que a gente pode entender que, mais ou menos, era isso que ele fazia, né? Então, quando vinham lá com aquelas questões da mulher adulta, era do não sei o que, ele começava a riscar na areia, assim, né? A gente imagina que nesse negócio de riscar na areia, né? Se afastava um pouco dos pensamentos daquela multidão, ia lá, ficava assim. O que ele estava fazendo? Ele estava se conectando, né? Fazendo essa conexão. E, como um espírito elevado que era, ele tinha essa grande facilidade de conquistar isso com destreza e uma certa rapidez, né? A gente não é estalar o dedo e a coisa está pronta. Não, mas... Mas a gente já consegue fazer alguns exercícios que a coisa acontece de uma forma mais rápida. Sim. Desde que você, como disse, crie o hábito do exercício. Treine, treine. Você consegue estar num lugar em plenitude se você tiver com o seu pensamento, não é? Realmente voltado, com o foco. É, com o foco. Exato. Mas está na hora do nosso intervalinho, não é? E daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade com a nossa Luzia Matias. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com. A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro um mix de ômegas da Amazon Estrutio. Produto rico em ômega 3, 6, 7 e 9. Vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana. E o melhor, esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade. Quem tem diabetes vai melhorar o controle da cricose, pois ele estimula a normalização do funcionamento do seu pâncreas e a redução da resistência à insulina. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio, Caixinha Verde, é um alimento natural sem conservantes. Ouça o depoimento do Sr. Amarildo. Meu nome é Amarildo Ferreira, sou diabético, moro na cidade de Santarém. Há 5 anos aparecia um calo no meu dedo e andava desesperado com ameaça de amputação. Gastei muito com médicos e lendo os benefícios do óleo de avestruz, comecei a passar em cima do ferimento. E graças a Deus fui curado. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. No próximo dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, acontecerá em Niterói o 18º Feirão Beneficente, Pro Casa Maria de Magdala. Anote na sua agenda, será no Centrinho, Centro Educacional de Niterói, Rua Itaguaí, 173 Pé Pequeno, em Niterói. Lá você encontrará venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca, dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, lá no Centrinho, 18º Feirão, Pro Casa Maria de Magdala. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, com o nosso Educar para Crescer. Lembrando aos nossos ouvintes que o nosso programa tem reprise pela Rádio Rio de Janeiro, às 2 horas da manhã, de quarta-feira, de hoje para amanhã, às 7 horas da manhã de sábado, às 4 horas da manhã de domingo. Também pela internet. Vocês poderão acessar www.radiorriodejaneiro.am.br. Vai lá, clica na programação, Educar para Crescer, e vocês terão lá não só o programa da semana, como alguns outros. E o povo do Facebook já está, todo mundo aí pelo YouTube, vocês podem também acessar. Bota lá o título do programa e vocês encontram tudo direitinho. Então, nesse momento, a gente aproveita essa oportunidade de falar com os nossos ouvintes, que a nossa Rádio Rio de Janeiro, por ficar 24 horas no ar, ela precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes. Então, aqueles que puderem, entra no site da rádio, dá uma olhadinha como pode ajudar e façam isso, porque muitas pessoas, a gente recebe um retorno de depoimentos de muitas pessoas que são beneficiadas pela programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Então, desde já, muito obrigada a todos. Estamos com a doutora Luzia Matias, conversando com nós sobre intuição, mediunidade do futuro. E já temos aqui algumas ligações, mas antes de passar as ligações, eu vou passar a palavra para que a Luzia possa falar desse encontro que ela estava aqui comentando conosco, que vai acontecer no Leão Deni. Horário, endereço, tudo certinho. Então, todo ano, na Sexta-feira Santa, nós realizamos o nosso encontro sobre a vida e obras do Leão Deni. Esse ano vai ser o nosso 31º encontro. 31º. E nós estamos estudando agora a última parte do Depois da Morte. Começamos com o dever e a lei moral. E isso para nos retificar os caminhos, que às vezes são meio tortuosos. Então, sexta-feira, a partir das 8h30, de 8h30 a 1h, lá no Centro Espírita Leão Deni e Casas Coligadas, a gente vai estar realizando esse nosso 31º encontro sobre a vida e obras de Leão Deni, retificando os caminhos, um estudo do dever e da lei moral. Bastante oportuno, bastante atual, bastante focado nas questões que a gente está vivendo, que refletem o nosso meio afastamento dessa coisa primordial para a vida individual e de sociedade. O endereço do Leão Deni é Rua Bíblia dos Santos, atrás do Mercado. E o telefone? 24521846. 24521846. Bem, dando continuidade... Se não for, alguém vai corrigir. Olha, nós recebemos aqui... Ah, sim, com certeza. Nós recebemos aqui pelo WhatsApp da Denise Silveira, da Sulacape. Boa tarde, sou fã dessa mulher encantadora, doutora Luzia. Assisto sempre suas palestras no Leão Deni. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, Denise. É, pois é, Denise que é encantadora. Essa mulher encantadora, né, Luzia Matias. Nós temos aqui no estúdio a amiga da Luzia Matias, né, que está aqui conosco, a Sandra Regina, né, está aqui ao vivo para assistir aqui, né, o nosso tema de hoje, que é Intuição, Mediunidade do Futuro. O Pedro Luiz do Valqueiro, estou na escuda, gostando muito do programa e do tema. Parabéns, abraços a todos. Obrigada, Pedro Luiz. Um grande abraço aí para todos aí do Valqueiro. João Constâncio de Anchieta, tem uma turma aí também de Anchieta. Um grande abraço para todos vocês. Ele diz, a boa intuição ou intuição positiva seguramente tem a ver com influência espiritual ou também com nossa disciplina e comportamento. Podemos treiná-la para melhor entendê-la? Lembro da doutora Luzia desde o ISEB, na Rua dos Inválidos. Abraços a todos. Então, João Constâncio pergunta, né, se a boa intuição ou a intuição positiva tem a ver com influência espiritual ou também com a nossa disciplina e comportamento. Se a gente pode treinar para melhor entendê-la. Pois é, eu vim hoje aqui vender esse peixe. Treina, treina. E é claro, como é uma questão de sintonia, né, se você tem um funcionamento harmônico, a sua sintonia tem mais chance de ser harmônica. E o ISEB, eu continuo trabalhando lá. O Jorge André me deu o emprego e eu não posso quebrar o contrato. Ele está de olho em você, do plano espiritual, né? Com certeza, só que agora está no Regeneração, ali em frente à UERJ. Na São Francisco. Exatamente, na Casa de Bezerra, lá, no quarto sábado do mês. Continuamos lá. Então, é uma hora da tarde que você tem o horário, né? Duas horas. Duas horas? Sim. Ah, tá. Ele uma vez falou aqui, acho que era uma hora antes, né? Não sei se mudou, não me lembro. Duas horas, lá no ISEB, a gente está estudando Vidas, Desafios e Soluções, da Joana de Anjos. Excelente trabalho. Olha, o Marcos da Piedade, temos no momento condições de ler o pensamento do próximo? Ler assim como você lê no livro, não. Mas não dá para não ler o pensamento do próximo. Porque o pensamento se propaga no fluido cósmico universal. Nós vivemos mergulhados nesse fluido como um peixinho no aquário. Então, assim, uma pessoa vibrando um pensamento positivo, ela contagia a todos ao alcance com essa positividade e vice-versa, que eu não vou nem mencionar. Mas às vezes você está se sentindo triste, aborrecido, e senta uma pessoa do seu lado no metrô, você encontra uma pessoa numa repartição, num banco, e de repente aquilo some e desaparece, porque você foi influenciado pelo pensamento, hoje encarnado, hoje desencarnados, ali ligados. Então, o que não dá para acontecer é viver numa bolha isolado dos pensamentos que estão fluindo aí na rede. Estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro com o nosso Educar para Crescer, lembrando mais uma vez que o telefone da Rádio Rio de Janeiro é o 3386-1400 e pelo WhatsApp 984-867-633. Temos aí a internet pelo site www.radiorriodejaneiro.am.br e a turma do Facebook, que já está aí nos vendo aí ao vivo, como em outros programas aí da nossa Rádio Rio de Janeiro, e a todos nós agradecemos esse carinho, essa atenção, essa vibração, porque é a vibração do pensamento, a gente sente, né, Luzia? Sim. É muito bom, muito bom. As paredes somem, né? É, exatamente, é muito bom. Obrigada a todos. Luzia, dando continuidade, o que mais você pode trazer para os nossos ouvintes com relação a essa intuição como mediunidade do futuro. Então, vou ler aqui algumas passagenzinhas do texto da Joana, Percepção Extrafísica, para as pessoas até perceberem que não é coisa da minha cabeça, né? Então, assim, ela fala, mergulhado no oceano das vibrações, olha aí, que a gente já sinalizou, né, da energia da mente, envolto por ondas de pensamentos incessantes, deve dilatar a capacidade psíquica para inundar-se dos conteúdos extrafísicos que o afetam, mesmo quando lhes são ignorados. Então, mesmo quem está andando para lá e para cá, que ignora que isso está acontecendo, está acontecendo, né? É ininterrupto, é, é fluxo, né? Possuidor de antenas transeptoras, quer dizer, nós temos antenas transeptoras, quer dizer, que transmite e que recebe, é instrumento inconsciente de forças complexas que o propelem atitudes surpreendentes e que poderia modificar, facultando-se agir em consonância com o que lhe apraz, ao invés de ser-lhes instrumento dócil e sem vontade própria. Então, a intuição, ela vai funcionar, queira você a trabalha, a exercite ou não, nós temos essas antenas. Então, muitas vezes, por não estar consciente nesse processo, a gente diz uma coisa que depois se arrepende, toma uma atitude que depois se arrepende, faz uma coisa que vai trazer complicações no futuro e, de repente, a gente para e pensa, nossa, de onde eu tirei isso? É, é verdade. Né? Eu aí. É. Desse oceano aí, você quer ler? É, olha, o Rodrigo, do Recreio dos Bandeirantes, olá, Rodrigo, estou na escuta, gostando muito do programa, abraço a todos. Muito obrigada, Rodrigo. E a Ângela de Fragoso, Magé. Oi, Ângela, há quantos anos, né, Ângela? Você aí, como ouvinte assíduo do nosso Educar para Crescer. Estou na escuta, gostando muito do programa e também de ouvir a querida doutora Luzia Matias. Marilena, se possível, canto de parabéns para minha sobrinha Adriana Gonçalves Castilho, que aniversaria amanhã, dia 28 do 3. Adriana Gonçalves Castilho. Ela aniversaria amanhã. A gente vai cantar o parabéns, então, para ela, né? E também para Edna de Barros Reis, professora Edna de Barros Reis, que aniversaria hoje. Aniversaria hoje. Então, parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare e proteja, e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade, muitas graças lhe dê, e que a felicidade acompanhe você. Olha! É a marca registrada, Magé. Parabéns para todos, não só para elas, mas para todos que estejam aniversariando. Vai o nosso abraço e o agradecimento que a gente deve fazer, né? Por Deus nos conceder mais um ano de vida na Terra, né, Luzia? É isso. Vamos lá, Luzia. Vamos lá. Fazendo o silêncio interior, moralizando-te, sintonizarás com os espíritos nobres que te guiam e desejam partilhar contigo a sabedoria e o amor que possuem, facilitando-te a marcha ascensional. Então, Joana, com o comitante com o Leão Adenino, o problema do ser. Quem tiver o livro, quiser consultar. Quem não tiver o livro, pode abrir o PDF, né? É, agora tem isso, né? Você vai lá no PDF do problema do ser e do destino, pede para ver a consciência e sentido íntimo, pum, já cai lá na página, né? É verdade. Então, Joana, aqui corroborando o que Jesus falou também, né? Quer dizer, recolha-te no silêncio e no retiro, né? Esse recolhimento nem sempre é necessário que a gente vá para um lugar onde não tenha ninguém. Claro que um ambiente de mais paz, né? De menos tumulto, de mais silêncio, favorece. Mas à medida que você vai treinando, você consegue fazer isso em qualquer lugar. É isso que eu ia falar. A gente conserta, a pessoa acha que tem que ir para um lugar determinado para fazer isso. E não. Se você já está fazendo esse exercício, você já consegue se desligar em qualquer lugar que você esteja para se conectar com a espiritualidade. Sim, com certeza. Então, fazendo o silêncio interior, treino, muito treino. Você começa e vem. Ih, caramba, hoje é dia 10, amanhã não tem que pagar não sei o quê. Recomeça, né? Ih, hoje tal pessoa me disse isso. Recomeça quantas vezes for necessário, né? Para fazer o treino do silêncio interior. Ao doutor Odessio Yandoli, que é bastante conhecido e atual presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Citando essa coisa, Federação Espírita não, desculpe, da Associação Médica Espírita do Brasil. Ficou no lugar da Marlene Nobre. Você faz... A nossa mente é esse macaco que pula de bêbado, pulando de galho em galho. Ele diz que depois de muito exercício, ele conseguiu convencer o macaco a parar de beber. Então, é uma conquista dessa serenidade interior, passo a passo. E moralizando-te, quer dizer, dando qualidade, inclusive o tema do encontro, né? Dando qualidade mais próxima ao que nos propõe a lei divina natural, aos nossos atos, nossos pensamentos, nossas escolhas. Joana de Ângeles, penetrarás assim em regiões de luz imperecível, experimentando emoções transcendentes que te farão feliz. Nós pensamos que felicidade é alegria. Felicidade não é alegria. São coisas diferentes. Então, assim, já vindo, fazendo contato com esses autores e praticando isso de uma forma mais assídua, né? Eu vivenciei uma situação de muito sofrimento, né? Uma questão de família. E eu estava lá num hospital, né? E vivendo aquela situação que estava acontecendo no hospital num plano físico e vivendo aquela mesma situação em outro plano. Era, assim, uma percepção de tanto amor ali presente. Nossa! Tanta vibração de paz ali presente, né? E eu, quem eu sou, né? Sou só a Luzia. Não sou nenhuma alma iluminar. É uma pessoa comum. Então, nós, a partir da nossa experiência de espíritos comuns, podemos ter, nesses momentos, momentos de felicidade. É verdade. Porque você fazer contato com o amor e com o socorro espiritual e com a bondade, mesmo em situações de dor, é uma felicidade para o espírito. É verdade. Você sente que nós estamos sós, você sente que está tudo certo. Não é alegria. É alegria para os momentos alegres, né? E você esquece até a dor. Sim, sim. Porque a felicidade é tão grande que a gente esquece a dor. Então, essas regiões de luz imperecível, elas não estão interditadas ao comum dos mortais, que erra, que já errou muito, que fez coisas das quais se arrepende. Não, ela é aberta a todo aquele que quer fazer essa mudança. É o movimento, é a ação que precisa acontecer sempre. Olha, a Alice Vasconcelos, pelo WhatsApp, da Praça da Bandeira. Luzia, ótima, passa esclarecimento com doçura. Eu a conheci pessoalmente. Deus a proteja sempre e que Jesus proteja esse programa. Abraços a todos. Muito obrigada, Alice Vasconcelos, lá da Praça da Bandeira. E a Ana Paula de Nilópolis, também pelo WhatsApp. Boa tarde, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Gostaria de saber da doutora Luzia se ainda tem o método autocura no CELD. Abraço. É, nós fomos ligados ao Departamento de Psicologia, que funciona na obra social. Então, nós estamos funcionando na obra social Antônio Jaquino. Estrada Marechal Malé, 154 Sulacap. Agora, quem tem acesso à Transolímpica, tem uma descidinha bem perto. Olha, que ótimo. Chega rapidinho. Às segundas-feiras, de 8h30, meio-dia. Lá... Na obra social Antônio Jaquino. Na obra social Antônio Jaquino. Está um trabalho bem interessante, um grupo terapêutico bem legal. Muito bom. Olha, o Centro Espírita Leão Deni, eu achei aqui, eu lembrei que tinha aqui. 2452-1846. Ah, falei certo? 2452-1846. Dá uma ligadinha se não conseguiu pegar o endereço completo. E, segunda-feira, a partir de... Não, esse endereço é por encontro. Sexta-feira, 8h30. Não, do Autocura. Do Autocura, é na Estrada Marechal Malé. Isso, exato. 154, na Sulacap. Certo, muito bem. Segunda-feira, 8h30. 8h30. Bem, dando continuidade, então, Luzia Matias. Então, a frase com que ela encerra aqui a conversa. Desenvolvendo a percepção para a física, deixarás de ser limitado prisioneiro para estar esplanando em esferas de vida estuante, consciente dos recursos que Deus confere para a tua planificação de criatura eterna. Então, às vezes a gente... Às vezes não, né? A gente não fazendo esse trabalho de expansão da consciência, a gente é um limitado prisioneiro. Exatamente. Fica girando assim, igual o hamster, né? Naquela rodinha. Pega o problema, começa a pensar, dá uma volta e volta para o mesmo lugar. Pega o problema, começa a pensar e volta para o mesmo lugar. Como fosse uma monoideia, né? Exatamente, uma monoideia. Então, assim, se a gente conseguir, dentro desse processo de estar num problema, pensar o problema, parar e interromper isso, né? Acerenar o espírito, fazer a prece, acalmar o espírito. E aí, assim, o que tem aqui? Isso é uma pergunta muito interessante, né? O que tem nesse lugar de sofrimento, nessa situação de sofrimento? O que tem para eu aprender? Olha que a Luzia Matias está dando uma dica para todos nós, não é? Parar e refletir e fazer essa pergunta. Porque Agostinho, lá no final de O Livro dos Espíritos, ele faz esse convite à reflexão. Que a gente pense no nosso dia, o que eu aprontei, o que eu tenho que melhorar, não é? E a oração, ela tem que ser sentida, tem que ser do fundo do coração. E nessa reflexão, a gente já vai focando no que realmente é mais importante para esse nosso crescimento espiritual. E para que, no dia seguinte, a gente, pelo menos, um pouquinho melhor a gente possa acordar. Não é, Luzia? É. A gente criou até uma linguagem aí de internet, né? Hashtag Agostinho 919. Que é assim, a pessoa está muito... Mas por que isso? Eu não aceito isso. Às vezes a pessoa não verbaliza isso, mas a rebeldia dela é manifestada, às vezes, numa depressão, numa negação, né? Numa recusa de assumir um compromisso. Exterioriza através de atos. Exato, né? Então, olha só. Porque, realmente, a mensagem de Agostinho começa com essa proposta de balanço do dia, mas lá pelo meio ela tem essa frase. Faça-se perguntas, não temas multiplicá-las, né? Por que é que eu faço isso? Aí faz um silêncio interior. Isso. E você vai ouvir a resposta, né? Primeiro a gente ouve o duende que toma conta ali da porta. Ele fala assim, não sei. Aí a gente diz, sabe, sabe sim. Olha, o Val... Valdenir, né? De Nilópolis, pelo WhatsApp. Boa tarde, muito bom o programa. Um abraço a todos. Muito obrigada, Valdenir. E a Maria Clarice de Petrópolis, pelo WhatsApp também. Boa tarde, amiga querida. Um lindo programa, como sempre. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um beijo especial, Marilene e Luzia. Muito obrigada, Maria Clarice de Petrópolis. E a todos que estão aí na escuta do nosso Educar para Crescer, pela rádio, pela internet, pelo Facebook. Muito obrigada. Nós só temos aí quatro minutinhos de programa. E eu gostaria que a Luzia fizesse, então, as suas considerações finais com relação ao nosso tema de hoje. E depois as despedidas, né? Porque temos aí quatro minutinhos. Eu vou encerrar com uma passagem de Madre Tereza que me vem agora à cabeça. O repórter perguntou para ela, irmã, você fala com Deus? Ela disse, você fala, meu filho. E o que você fala? Nada. Ele só escuta. E Deus lhe responde? Claro, meu filho. E o que ele responde? Nada. Ele só escuta. Então, assim, parece uma conversa de maluco, mas nesse diálogo da alma com o Criador, não precisa palavras. É verdade. Nós ainda vamos precisar de palavras até chegar nesse nível de Tereza de Calcutá. Mas quando se chega nesse ponto, a alma aprendeu a se abrir ao pensamento divino como uma flor, né? E ser, então, banhada dessa luz. Ter esse silêncio interior, não é? É um exercício, como disse lá no início, que a gente precisa aprender. É isso. A Nair da Mangueira. Oi, Nair. Sempre a Cidua. Parabéns pelo programa que está lindo. Muito obrigada. E manda abraço para todos nós. Ô, Luzia, como eu agradeço a você, que eu sei que você tem o seu consultório às terças-feiras, né? E tem que fazer um grande movimento para poder estar aqui conosco, né? Na verdade, eu diminuo o movimento. É. Cancelam as consultas. Para estar aqui conosco, com os nossos ouvintes. Então, a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço. Por você estar aqui conosco. Então, eu passo a palavra para que ela possa fazer as suas despedidas dos nossos ouvintes. Bom, espero encontrar muitos dos ouvintes, sexta-feira, lá no Leandani, falando assim para mim, Ah, Luzia, eu vi porque eu ouvi a Marilena. A Marilena e a Luzia, né? Mas é brincadeira. Será um prazer receber quem for e já foi um grande prazer estar aqui e compartilhar, porque a gente sente esses pensamentos vibrando aí nas ondas. Aqui junto ao nosso coração. Muito obrigada. A gente sente toda essa energia boa que é enviada para nós através dos nossos ouvintes, né, Luzia? E ela permanece conosco. Nosso estúdio fica inundado. A gente sente os amigos queridos, né, que nos antecederam na viagem de volta, conosco, por exemplo. Então, a gente só tem que agradecer. O Andréia veio aqui. Não é? Eu sei. Sentiu? É. Esse menino era uma coisa maravilhosa. Um querido, um querido. Quantas vezes eu saía daqui e passava lá. Não sei se cheguei a fazer isso contigo, mas saía com algum convidado que vinha e dava uma passadinha lá. E ele sempre bem disposto, maravilhoso, né? Que Deus o abençoe onde ele estiver, né? Porque ele vai, com certeza, continua trabalhando bastante. Então, Luzia, muito obrigada. Deus te abençoe. Um bom encontro lá de Leandrini, né, para todos vocês. Que Deus ilumine a todos. E a todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso Educar para Crescer, né? Todos aí da internet, do Facebook, muito obrigada a todos vocês, como falamos antes, por essas vibrações maravilhosas, por essa alegria, pelos sorrisos. Que quando a gente sorriu, a gente também envia energias boas, que vai saindo do nosso sorriso. Então, a todos, muito obrigada por tudo. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. A Rádio Rio de Janeiro